O fundamento é Jesus, consolide o casamento no caminho do Senhor e serão bem sucedidos eternamente. Então você me amou e mudou meu mundo eternamente. É muito mais do que ok, amém, 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 amém. Aqui está minha mão, meu coração, meu amor, aqui está um risco, mas para mim você é mais mais. Amém. Amém. Com esta aliança, símbolo dos votos sagrados, que acabo de proferir de um amor conjugal precioso. Oh, here is my hand, my heart, my heart, my heart, oh, here is a risk, but to me you'll work more, oh, you are the only one, my companion, my love, oh, my first gift of God. I'll love you forever, I'll love you till forever, I'll love you forever, my love. I'll love you forever, I'll love you till forever, I'll love you forever, my love. Oh, here is my hand, my heart, my all, here is a risk, but to me you'll work more.